O que você está fazendo? Adivine! Está praticando desporto? Não tenho tempo para isso Uou! Está muito frio, você vai ficar encripado Não se preocupe, a água escorre por cima do meu pelo Eu nunca fico molhado Além disso, eu ando sempre muito ocupado E por isso fico quente Você faz muito exercício Sim, derrubando árvores para construir casas E faz isso com um machado? Não, eu uso meus dentes Sim! Fiquei com a minha cauda presa outra vez Isso está sempre acontecendo Oh não! A sua cauda ficou esmagada Não, a minha cauda é desse jeito mesmo É ideal para nadar E para avisar os meus amigos se houver perigo Perigo? Espera, espera Um animal com bela prova de água Dentes longos e uma cauda esmagada Eu já sei o que você é Você é um castor Puxa vida, como é que você adivinhou? Tchau! 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 Tchau!